Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, nesta noite de sexta-feira, 25 de agosto, que vem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57 e 58. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo ou glória. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os vizinhos e parentes viram que o Senhor usara de grande misericórdia para com Isabel. Quando ela deu à luz o seu filho e participaram do seu regozijo, o seu filho seria aquele grande servo de Deus, o João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. O que eu quero abordar nesta reflexão, nesta noite, é que nós nos alegremos com a vitória dos nossos irmãos, com a vitória de quem quer que seja. Vamos nos alegrar, vamos participar do regozijo, reconhecendo que o Senhor usou de grande misericórdia para com aquela pessoa. Assim também como o Senhor usa de grande misericórdia para conosco, pois Ele é misericordioso e abençoador. Amém! Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Senhor, obrigado por mais esse dia, pela Tua graça, misericórdia e suficiência. Que nós sigamos, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, trilhando um caminho de alegria para com o nosso próximo. Quando nós nos alegramos nas vitórias do nosso próximo, nós também seremos alvos de vitórias. Em nome de Jesus, eu orei. Amém! Jesus te ama! Tenha uma ótima noite, amanhã de manhã, devoção do dia. A paz!